Olá Daniel, depois vê o vídeo que eu te mandei. Tô Daniel, é o Gama pá, liga o computador e vê o vídeo que espetacular que eu te mandei agora para a quarentena pá. Aquele abraço pá, fica bem, cuida-te. Sai pra lá, viz! Tá matando, velho? Também tá matando o novo, esse tal coronavírus, tá acabando com a alegria do mundo. Olha aí, tá matando, velho? Também tá matando o novo, esse tal coronavírus, tá acabando com a alegria do mundo. Tem gente que não sai de casa, fica na frente da televisão, não quer morrer de tibiro, mas pode ter depressão. Não sei de onde veio, só conheço pelo nome. Se ninguém mais trabalhar, alguém vai morrer de tibiro. Olha aí, tá matando, velho? Também tá matando o novo, esse tal coronavírus, tá acabando com a alegria do mundo. Olha aí, tá matando, velho? Também tá matando o novo, esse tal coronavírus, tá acabando com a alegria do mundo. Lave as mãos com sabão, ou então com álcool gel, se tu não queres, compadre o mais cedo, mora no céu. Sou idoso, sou valente, não tenho medo de tiro, mas tô perdendo a coragem com esse tal coronavírus. Tá matando o novo, tá matando o novo, esse tal coronavírus, tá acabando com a alegria do mundo.